Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa aula de revisão número 3 do nosso curso técnico de vigilância em saúde. Nosso tema gerador, informação, conhecimento e verdade. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o conhecimento na filosofia medieval. Só recapitulando, esta é uma aula de revisão. Nós já vimos esse conteúdo em sala de aula. Mas vamos pegar aqui alguns tópicos importantes para a gente poder dar prosseguimento ao que nós estamos construindo, aos conceitos que nós estamos construindo aqui. Bom, a primeira coisa é o seguinte. A gente está fazendo uma viagem pela história da filosofia e tentando buscar nessa história da filosofia a construção do conhecimento enquanto uma categoria. E a forma como informação e verdade são utilizadas e são construídas também. Sobretudo o conceito de verdade que nós veremos ao final da nossa disciplina. Bom, então, fazendo essa viagem pela filosofia grega e pela história da filosofia como um todo, a gente sai daquele momento específico do que nós consideramos como a filosofia clássica ou a filosofia grega e entramos no segundo período que coincide, é filosófico, mas coincide também com a história, com a forma como nós classificamos a história. Nós comumente chamamos, falamos a história medieval. Pois bem, durante este medievo nós construímos também uma filosofia específica, é uma construção do conhecimento específico, um modo diferenciado de construir conceitos, de enxergar a realidade, de enxergar a vida, de enxergar as relações sociais, que estão dentro deste período histórico chamado a Era Medieval, a Idade Média e por aí vai. Bom, a filosofia medieval, basicamente, vai ser composta por uma filosofia chamada cristã. A gente pode, inclusive, dizer que são sinônimos. Falar em filosofia medieval é falar em uma filosofia cristã. E por que a gente dá esta qualidade específica do cristianismo aqui para a filosofia medieval? Bom, por quê? Primeira coisa, a gente tem que entender o ponto de vista histórico, com as transformações históricas que estão acontecendo. Então, aqui a gente tem que fazer, como eu disse, uma relação entre a construção do conhecimento, que está se dando do ponto de vista filosófico, e as construções das transformações históricas. Vocês se lembram lá na aula de história, que a gente tem um período específico que a gente classifica como história medieval, e o ponto crucial que a gente classifica como a transição da história antiga para a história medieval é a queda do Império Romano. E com Constantinopla, obviamente, a gente vai lembrar disso. Bom, quando a gente está estudando em história, a gente fala um pouquinho sobre a queda do Império Romano, a gente fala, na verdade, sobre a decadência do Império Romano, para depois a gente falar sobre a queda, especificamente, do Império Romano. Ao mesmo tempo que isso aqui está acontecendo, está acontecendo também um outro processo, que é um processo, inclusive, de interesses políticos, inclusive para a manutenção, ou para a tentativa de manutenção do Império Romano, que será a Igreja Católica Apostólica Romana, a sua ascensão. E aqui é importante que a gente frise o título. O que acontece aqui é o seguinte, Roma, um gigante império, um império gigantesco, que domina ali toda a Europa, tem extensões sobre a Ásia, extensões sobre a África, é um império gigantesco. Ele tem uma dificuldade enorme de se manter como império, justamente por causa das grandes distâncias, do tamanho, por causa dos contatos entre pessoas de diversas regiões, que têm línguas diferentes, que têm religiões ou manifestações religiosas diferentes, o idioma e por aí vai. Bom, dentro de uma tentativa de manutenção desse Império Romano, há algumas, vocês vão ver isso como professor de história, não vou entrar em detalhes aqui, mas há uma especificidade, algo importante aqui, que é a tentativa de manutenção de um status a partir de um elo cultural, simbólico, que vai se manifestar pela religião. A gente pode lembrar aqui que Roma sempre foi politeísta, mas há um momento na história do Império Romano que um dos imperadores romanos acaba se convertendo ao cristianismo, é uma religião monoteísta, e posteriormente a própria Roma se converte no cristianismo. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o cristianismo como uma manifestação religiosa, ele vai ser adotado por Roma, mais ou menos no século XV, século IV para século XV d.C., aliás, século V, século IV para século V d.C., o cristianismo vai ser adotado como religião e ele vai ser incorporado como uma instituição do próprio império, como uma instituição, como um edifício do próprio império. E aqui que a gente percebe essa palavra que está sendo colocada aqui, a palavra igreja. O cristianismo deixa de ser apenas uma manifestação religiosa para se tornar uma igreja, igreja no sentido de edifício, no sentido de braço do Estado, que aqui é o Império Romano. Então, aqui a gente vê o nascimento da igreja, do cristianismo como uma igreja, mas não qualquer igreja, uma igreja católica. O que significa este termo católico? Católico no sentido de universal. E vai ser bastante importante durante a filosofia medieval, inclusive, o conceito de universal. Nós vamos falar dele depois. Mas, então, é uma igreja católica porque ela é universal. Há necessidade aqui do Império Romano de dar essa característica de universal. Por quê? Porque é um império muito grande, tem uma extensão muito grande, está lidando com povos, com pessoas de idiomas, com manifestações religiosas completamente diferentes, os chamados pagãos. Então, a necessidade do Império Romano de dizer, olha, existe uma única igreja, existe uma única religião, que é universal, que é maior do que todas. As outras todas são religiões falsas. Apenas esta comporta tudo o que existe e tudo o que nós conhecemos e tudo o que nós desconhecemos. Então, o sentido católico vem daqui. O cristianismo, então, é adotado como uma igreja, é adotado como um braço do Estado e não apenas uma religião qualquer ou mais uma religião, uma igreja católica. Uma igreja católica apostólica. O apostólico aqui diz respeito ao próprio cristianismo. O apostólico vem dos apóstolos. Então, é a religião dos apóstolos. A religião que é pregada pelos apóstolos, aquela religião que está sendo traduzida pelos apóstolos, que está na Bíblia, que está no Novo Testamento, está nos testamentos específicos, lá de Marcos, de Tiago, de João e por aí vai. Então, não é qualquer religião. É uma religião específica, aquela religião dos cristãos, a religião dos apóstolos. Então, aqui a gente vê a construção da ideia de igreja católica apostólica, mas por mais que ela seja católica universal e ela tenha uma qualidade específica, que é a religião apostólica cristã, ela é romana. E a necessidade de Roma revalidar isso daqui. A sede dessa igreja é Roma. A grande qualidade desta igreja é o fato dela ser a igreja de Roma, ter a sede em Roma, ser uma igreja que Roma apresenta, que Roma está expandindo para todo mundo, está dizendo a verdadeira religião. Isso aqui é o grande braço, inclusive, que vai tentar, nós veremos depois que vai ser sem sucesso, que vai tentar dar qualidade a Roma como um império, tentar garantir a sua manutenção. Então, a gente percebe um grande interesse político aqui na constituição desta igreja. Bom, um outro processo, deixa eu limpar isso daqui que eu fiz, uma outra coisa importante que a gente tem que visualizar também nesta filosofia cristã é o seguinte, que por mais que seja uma religião que está sendo recolocada no pedestal das discussões humanas deste período, é necessário a gente prestar atenção no seguinte, que ela é uma filosofia, ela vem como uma filosofia. Então, ela vem dentro da mesma tradição do que nós conhecemos como a filosofia clássica grega. O sentido de razão, da racionalidade, o uso da razão. Lembra que a gente viu que o próprio nascimento da filosofia é um rompimento com as ideias místicas ou míticas dos mitos. Então, eu preciso compreender as coisas não mais a partir de um mito. Foi Zeus que criou o universo, Zeus que criou tal Deus. É necessário compreender as coisas a partir da razão, a partir do raciocínio, a partir da lógica. A filosofia nasce desta vontade, deste desejo, deste anseio. E é a partir dali que a gente começa a compreender o próprio conceito de conhecimento. Bom, pois bem, esta filosofia cristã, por mais que ela esteja pregoando aqui uma religião, que como toda religião depende de fé, depende da fé para que eu creia, depende da crença. Então, o conhecimento viria pela crença. Mas, ainda assim, por ser uma filosofia, haverá aqui uma conjugação, uma composição entre fé e razão. Então, não apenas a fé, como qualquer outra religião. Esta religião, por ela ser universal, católica, ela está nascendo, nesta igreja, na verdade, na religião não, mas a igreja, ela está nascendo com bases em uma filosofia, uma filosofia que valoriza a razão. Mas, nós veremos que, durante toda a filosofia medieval, a razão, ela vai ser importante, mas ela estará sempre abaixo da fé. A filosofia como uma serva da teologia. Inclusive, a gente pode dizer aqui que a própria filosofia cristã, ou filosofia medieval, a gente pode traduzir isso daqui como teologia. O que é a teologia? Do ponto de vista do nascimento de uma filosofia, como a filosofia cristã, a teologia é a própria filosofia. Bom, desculpa, é a própria filosofia medieval, no caso. Bom, onde entra aqui a noção de conhecimento? A noção de conhecimento, ela vem, basicamente, do seguinte sentido. De que, perante esta filosofia, que agora, com base em uma religião específica, nós veremos a necessidade de constituição do conceito de verdade, ou seja, mais uma vez, mantém-se esta busca humana. Só que esta verdade, nós veremos que ela se dará a partir de uma revelação divina. é aquela coisa, Deus revela, Deus revela ao homem. A revelação divina é a manifestação de Deus ao homem por uma série de verdades. Essas verdades, nós veremos elas de diversas formas, verdades ou mandamentos. Nós temos, por exemplo, lá os dez mandamentos das igrejas monoteístas, do judaísmo, que nós vemos lá no Velho Testamento da Bíblia cristã. e temos lá no Torá também, que é os próprios, o Pentateuco, os chamados cinco primeiros livros do Velho Testamento, é o Pentateuco, ou o Torá, da igreja judaica. E essas verdades, essas distintas formas de revelação de Deus ao homem, a compreensão humana dessas verdades, e por compreensão, eu volto ao signo conhecimento aqui, volto ao signo razão, se dará a parte da exegese. O que é a exegese? Até hoje, a gente existe nos cursos de teologia, chamada exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? É você ler a palavra, a palavra, o texto sagrado, e você compreender aquele texto sagrado, retirar, exegese vem de retirar, colocar para fora, tirar dali a verdade. Então, a verdade está revelada, só que a compreensão dessa verdade necessita do uso de uma razão, mas não de qualquer forma, não de forma pagã, não de forma acética, cética, mas há necessidade de que esta razão, a razão que nós utilizaremos aqui para a compreensão das verdades reveladas por Deus, ela se dê conjugada à fé. Sem a fé, não seria possível compreender as verdades reveladas por Deus. Então, todo o conhecimento estaria disponível, seria dado por Deus aos seres humanos, e Deus já nos revelou todo o conhecimento, este conhecimento está manifestado através de diversas verdades, através dos profetas, da palavra dos profetas, através dos signos, através dos textos sagrados, e por aí vai. Contudo, a compreensão destas verdades não é tão simples, é necessário uma compreensão exegética, é necessário uma conjugação de fé e razão, a razão sempre subserviente à fé, para que estas verdades sejam reveladas, ou seja, para que esse conhecimento seja revelado. Bom, outro ponto importante que a gente tem que ressaltar diz respeito a uma anatomia mesmo que a gente faz da filosofia medieval. A gente pode dividir a filosofia medieval em dois contextos, ou duas colunas centrais. A primeira, cronologicamente falando, nós vamos chamar de patrística. Patrística lembra padres, estamos falando aqui dos primeiros padres da igreja católica, os primeiros padres do cristianismo. E na versão mais madura da patrística, nós teremos a figura de Santo Agostinho ou Agostinho de Ipona. Eu coloquei os dois nomes aqui porque às vezes em prova do vestibular não vem falando Santo Agostinho, vem apenas Agostinho de Ipona, então para vocês saberem que trata-se da mesma pessoa. Agostinho de Ipona era um bispo da diocese de Ipona na África e depois se tornou santo, um doutor da igreja católica. Bom, na patrística nós temos duas coisas importantes que é o seguinte, dentro daquela conjuntura de fé mais razão, aquele conhecimento revelado e aquela exegese se dará a partir da composição da Bíblia, obviamente, a Bíblia como o grande texto sagrado, a grande palavra de Deus revelada aos homens, mas também, lembrando lá da razão, através de textos pagãos, de alguns textos pagãos, e aí necessidade de a igreja compreender quais textos, não são todos os textos que serão utilizados, quem são, que textos pagãos são esses? São os grandes filósofos gregos e do helenismo romano, alguns dos grandes aqui, dentre eles o próprio Agostinho, aliás, o próprio Aristóteles, alguns autores do neoplatonismo, a gente viu também no período helenista as éticas helenistas, distintas éticas helenistas, e aí algumas serão aproveitadas aqui, inclusive nesse período pelos agostinianos, pelos franciscanos, posteriormente, por esses santos e doutores da igreja católica que estão construindo este ideal filosófico aqui, que a gente chama de filosofia medieval. Bom, uma coisa importante aqui serão as chamadas obras apologéticas que serão construídas por esses primeiros padres. A apologética diz respeito à defesa da fé, vamos lembrar lá, é a defesa da fé, a explicação da fé, mas esta defesa deve se dar a partir de argumentos racionais. Então, não é a crença pela crença, a crença, só que esta crença defendida a partir de argumentos racionais, estamos falando de uma filosofia que está sendo construída, e este conhecimento que está sendo apregado aqui, que está sendo buscado, na verdade, que a gente viu lá, que se daria através da revelação divina, Deus possui todo o conhecimento, Deus entrega ao homem, mas Deus também dá ao homem a capacidade de compreender estas verdades. Essa compreensão não é tão simples de ser feita, é necessário o esforço intelectual, nós já vimos isso, então, por isso os argumentos racionais, e por isso a necessidade de uma filosofia que está sendo construída aqui, bem interessante esta parte. E por fim, na era mais madura, da filosofia medieval, nós teremos a escolástica. A escolástica é um período posterior, já de grande amadurecimento da filosofia medieval, nós teremos a figura do São Tomás de Aquino, um grande teólogo da escolástica, e é necessário que a gente compreenda um contexto aqui importante, que é o seguinte, uma vez que o Império Romano cai, de fato ele cai, mas a Igreja Católica, Apostólica Romana não cai, ela se torna uma das grandes bases por causa, justamente por causa dessa filosofia medieval, por causa dessa defesa da fé a partir de argumentos racionais, por causa dessa filosofia que está sendo criada, do ponto de vista espiritual e político, a Igreja Católica vai garantir uma força tremenda neste período. O Império Romano em si, ele não se mantém, mas nós veremos o surgimento de diversos reinos bárbaros. quando eu falo reinos bárbaros aqui, eu estou falando do que nós chamamos hoje de Inglaterra, dos reinos dos ângulos, os ingleses, dos franceses, dos dinamarqueses e por aí vai. Os distintos reinos bárbaros que outrora pertenceram ao Império Romano ou que estiveram em luta contra o Império Romano vão se consolidar como reinos e aos poucos a gente vai ver aqui o nascimento de uma ordem feudal. ordem feudal é essa que a gente percebe lá nas aulas de história que tinha no seu topo, era uma pirâmide hierárquica e tinha no seu topo os nobres, que são os representantes desses reinos e o clero, que são os representantes aqui da Igreja Católica. E essa escolástica, a gente lembra que de escolástica qual o nome que vem à nossa mente? Escola. E diz respeito às grandes universidades que serão criadas aqui neste período, neste tempo, inclusive como uma tentativa de construção do próprio argumento de uma filosofia cristã. Nós veremos aí, sobretudo na Baixa Idade Média, até antes de 1100 e pouco, 1270 d.C., a construção de diversas universidades. Universidades essas que nós veremos estarão sempre nas mãos da Igreja Católica. Os únicos letrados eram os monges, os grandes monastérios, as grandes ordens religiosas, as grandes ordens religiosas cristãs. Então, todo esse conhecimento estará sempre nas mãos desta elite religiosa. E isso vai ser bastante importante para a gente poder compreender o status político. Este status político garante, não apenas do ponto de vista da... Deixa eu só colocar a manutenção aqui. não apenas do ponto de vista da manutenção da própria Igreja Católica, mas da manutenção desta ordem feudal que está sendo construída. Então, é bastante importante a gente compreender essas duas coisas. Então, dentro da filosofia medieval, nós temos essas duas estruturas, a patrística e a escolástica. Eu vou deixar para vocês um texto que eu quero que vocês leiam, está no nosso livro didático. Vou deixar as páginas para vocês aí. Quero que vocês façam uma leitura destas páginas para a gente poder prosseguir no nosso conhecimento. Ok? Bom, então aqui eu finalizo essa pequena aula. Agradeço a todos. Quem puder seguir as nossas redes sociais para a gente poder fazer os nossos bate-papos sobre essas aulas, está aí disponível para vocês. Nós temos também o fórum lá no Classroom. E eu quero que vocês, por gentileza, façam a leitura das páginas do livro didático que eu vou deixar para vocês lá. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço. Agradeço a todos. Fiquem com Deus.